James Allison, Mercedes admite erro, que deixou Hamilton furioso em Singapura. Bem-vindo ao canal 44 Hamilton. Hamilton disse que tentou resistir à pressão da Mercedes para que ele largasse de macios. Ele caiu de P3 para P6 na corrida, depois de ter que trocar seis pneus para duros, antes da maioria dos seus adversários. James Allison, diretor técnico dos prateados, admitiu que foi uma decisão errada. Não deveríamos ter largado com os macios, foi um erro. Se pudéssemos voltar no tempo, faríamos o que os outros ao nosso redor fizeram, e largaríamos com os médios. A equipe foi pega, porque o ritmo na frente do grid foi mais forte do que eles esperavam. O raciocínio era que o pneu macio muitas vezes permite que você saia da largada abrutamente, e lhe dá uma boa chance de pular uma ou duas posições, nas voltas iniciais da corrida. E não tínhamos nenhuma expectativa real, antes da corrida de que iríamos sofrer os tipos de dificuldades, então experimentamos com o pneu macio. Nós imaginamos, que teríamos a vantagem da borracha macia para conseguir uma ou duas posições. Não conseguimos, porque não foi assim que as largadas aconteceram. Então esperávamos que a desvantagem da borracha macia ser um pouco mais frágil, não fosse realmente ruim porque se você olhar para trás ao longo dos anos em Singapura, no geral, o ritmo começa bem leve na corrida, e os pilotos então aumentam o ritmo ao longo de muitas voltas, deixando um pneu macio perfeitamente bom, para correr relativamente fundo na janela. Então não conseguimos as posições na largada e o ritmo começou a aumentar por volta da quinta volta. E isso deixou Lewis, com um carro que não estava particularmente feliz de qualquer maneira, sofrendo com bastante degradação de pneus, e precisando trocar cedo como consequência, o que realmente arruinou a corrida dele. Então, foi apenas um erro claro, disse Allison. Largar com macios, potencialmente deu a Hamilton, a vantagem de poder mudar para médios mais tarde na corrida. Allison disse que a Mercedes considerou isso, mas não pareceu uma decisão superior em nenhum momento da corrida. Certamente os médios estavam lá como uma grande arma. Se houvesse um safety car em um momento oportuno da corrida, isso teria sido uma das vantagens dessa estratégia. Mais uma vez embarcado na estratégia macio-duro, estávamos considerando mudar para duas paradas para Lewis, em vários pontos durante a corrida. Mas embora isso colocasse em pneus mais novos, e ele teria sido rápido com esses pneus mais novos, todos os nossos cálculos sugeriram que ele não teria realmente recuperado a perda, de mais um pit stop. Então estava lá no cubículo, poderíamos ter usado, teria sido bom se houvesse um safety car. Mas, em uma corrida normal e ininterrupta, que pela primeira vez aconteceu em Singapura, aquele pneu não era algo que teria ajudado Lewis neste fim de semana, concluiu James Alisson. Inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.